Olá, saudações. A apresentação desse trabalho é referente à análise da carga mental de trabalho pelo método NASA-TLX do processo de corte de cana mecanizado. A área de atuação ou de concentração desse trabalho foi a ergonomia aplicada ao trabalho. O Brasil é líder mundial na produção de açúcar, sendo responsável por 21,5% da produção mundial e 42,7% das exportações mundiais. Nesse sentido, com a mudança do processo de colheita de cana de açúcar do manual para o mecanizado, surgiu a função do trabalhador que opera esta máquina, denominado operador de colhedora. A implantação desse processo veio para facilitar ou amenizar as sobrecargas de trabalho que eram executadas manualmente. No entanto, verifica-se que outras sobrecargas condizentes a essa tecnologia são motivos de adoecimento e afastamento no trabalho. A implantação do processo de colheita mecanizado de cana de açúcar é um avanço tecnológico que veio para facilitar ou amenizar as sobrecargas na colheita de cana de açúcar. No entanto, verifica-se que outras sobrecargas condizentes a essa tecnologia são motivos de adoecimento e afastamento do trabalho. O objetivo geral deste estudo foi realizar uma avaliação da carga mental de trabalho presente nos processos mecanizados da colheita de cana de açúcar e apresentar as causas das altas cargas cognitivas. Este trabalho foi desenvolvido no Paulo Gineiro, na região de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, por meio de pesquisa de campo. Para essa pesquisa, foram realizadas entrevistas com todos os trabalhadores dessa empresa que eram culpantes do cargo de operadores de máquina de colheita mecanizada. Durante essa entrevista, foram aplicados os questionários de avaliação da carga mental de trabalho denominado NASA-TLX. Ao lado, podemos ver uma imagem que representa todos os estados da nação que produzem essa cana de açúcar, sendo liderada pelo estado de São Paulo, motivo esse a qual escolhemos esse estado, o interior desse estado, para desenvolver esse estudo. O procedimento para aplicação do NASA-TLX foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa, grupo de desempenho, perdão, de desempenho humano da NASA-M Centro de Pesquisa. Durante três anos de pesquisa e esforços que envolveram mais de 40 laboratórios de pesquisa, simulação e simulações de voo. O procedimento NASA-TLX fornece uma pontuação global da carga de trabalho, baseada na média ponderada de avaliações de seis subescalas, exigência ou demanda mental, exigência ou demanda física, exigência ou demanda temporal, ou próprio desempenho ou performance, esforço e frustração. A tabela de definição dessas seis dimensões são avaliadas pela metodologia NASA-TLX, que define como mental a quantidade da atividade mental e percebida que a tarefa necessita, como, por exemplo, pensar, decidir, calcular, lembrar, olhar ou procurar. A física é definida como a quantidade de atividade física que a tarefa necessita, por exemplo, puxar, empurrar, girar, deslizar. A temporal é o nível de pressão temporal sentida, razão entre o tempo necessário e disponível. Performance, até que ponto o indivíduo se sente satisfeito com o nível de rendimento e desempenho no trabalho. O esforço é o maior esforço mental e físico que o sujeito tem que realizar para obter seu nível de rendimento. E frustração, até que ponto o sujeito se sente inseguro, estressado, irritado, descontente durante a realização da sua atividade. Como podemos ver, a análise dos resultados desse estudo apontou que dos 28 trabalhadores, todos apresentaram carga cognitiva alta. Abraão e Etial relatam que os contextos de trabalho têm influenciado nas atividades que requerem maior nível de carga mental do trabalhador. As atividades que requerem maior carga mental, consequentemente, requerem maior capacidade de tomada de decisões e interpretações possuindo natureza dinâmica. Para Guerrante, algumas consequências do tipo de trabalho que exigem elevada carga de decisões e atenção constante são causas de problemas de sono, irritabilidade e agressividade. Ferreira pondera que o momento de maior atenção e concentração exigida do trabalhador é durante o processo de colheita. Sua percepção visual torna-se restrita no interior das cabines, das máquinas e veículos, exigindo maior atenção e concentração desse operador. Todo esse processo torna a rotina de trabalho extremamente repetitiva e monópata. O diagnóstico é orientado pelos fatores identificados e avaliados todo o processo de análise. Guerrante e Etial afirmam que esses fatores permitem a transformação da situação de trabalho. Já Abraão relatam que o diagnóstico pode ter relação com as hipóteses estabelecidas, mas as conclusões das etapas podem ser opostas. Os resultados cognitivos obtidos nessa pesquisa indicam carga alta para 100% dos trabalhadores avaliados com predominância na exigência mental e temporal baseados nesse estudo. Na operação de máquinas colhedoras, o processo de regulação da carga de trabalho é influenciado pelas exigências de altura de corte, pela grande variabilidade presente nas atividades, pela relação de cooperação com o tratorista e, por exemplo, por aspectos organizacionais, como o trabalho de entornos e a remuneração variada em função da produção em busca do rendimento, do atendimento das suas metas. Esses são os principais determinantes da atividade, que são articulados com os condizentes e com os conhecimentos desenvolvidos pelos operadores para elaborar estratégia operatória. A atividade é marcada por uma demanda cognitiva intensa, dependente da atenção, percepção, tratamento de informações e resolução de problemas, fato evidenciado através da avaliação com os operadores. Em função da predominância mental e temporal no aspecto cognitivo, recomendamos que sejam realizados estudos complementares a esse, junto aos autotrabalhadores, com a intenção, com o intuito, perdão, de recomendar e implementar medidas de controle para a redução dos níveis elevados da carga cognitiva. Obrigado.